E aí, meus queridos? Tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de hoje é um tema muito interessante. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Qual que é o assunto de hoje, hein, Rafael? Hoje iremos falar sobre o Slow Food. Hã? Que isso, hein? O Slow Food é um movimento e uma ONG criado na Itália. Ele foi criado por Carlo Perini em 1986. E esse movimento tem três pilares essenciais. Espera, Sancho, mas qual que é esse pilar aí? Os pilares são bom, limpo e justo. Bom no sentido do alimento ter um bom gosto. Deve ser cultivado de maneira limpa. E ser justo para quem produz e para quem compra. Legal, hein? Mas por qual motivo que eles fazem isso aí? Comer bem é importante, não é? Por isso, o movimento Slow Food nasceu. Para que haja o prazer na alimentação. Utilizando produtos artesanais especiais. E respeitando o meio ambiente e o produtor. Para isso, a associação visa exercer atividades que defendem a biodiversidade. Na cadeia de distribuição alimentar. Difundindo a educação do gosto. E aproximando o consumidor do produtor. Caramba, que massa! E tem como participar? Claro que tem! Você pode se tornar sócio da Slow Food para dois projetos atualmente. O Nós Plantamos Jardins na África. E o Proteja a Biodiversidade Salve o Planeta. Além disso, você pode salvar um produto que está em possível extinção. Na arca do gosto. E seja um consumidor responsável. O movimento Slow Food convida você a levar uma vida mais lenta. Mais slow. Respeitando quem produz. Principalmente cozinhando o seu alimento. E escolhendo em feiras, em lojas de pequeno produtor e em pórios. Você também pode fazer a sua própria horta. E convidar as pessoas para comer os seus frutos. Ou você cozinhar para elas. E se você ficou até aqui, não esqueça de deixar o like. De se inscrever em nosso canal. Curta a nossa página no Facebook. E entre no site Slow Food Brasil. E fora isso. Vem comigo. De uma forma mais simples. Eu vou... De uma... De uma forma mais simples.